Exatamente, os animais apareceram em um condomínio que fica perto de um igarapé na zona oeste aqui de Manaus. Os moradores amarraram uma corda aos dois para tentar separá-los e devolvê-los ao igarapé. Depois que conseguiram, ainda tiraram fotos com a cobra que possivelmente mede mais de dois metros. O resgate fez a alegria da criançada que estava por ali no momento. O corpo de bombeiros informou que não foi acionado e apesar do susto, nenhum morador ficou ferido.